Segunda Guerra, o que acontece? Os homens vão para a guerra, as mulheres têm que começar a trabalhar para ajudar as fábricas a continuar funcionando, para sustentar os filhos, daí começam a usar também mais creches, escolas e tal. Mas o que acontece? Quando os homens voltam para casa da Segunda Guerra, as mulheres voltam correndo para casa também, porque elas estavam trabalhando, não porque elas eram proibidas de trabalhar, mas porque elas precisavam trabalhar. Mas, intrinsecamente, a mulher, quando é mãe, ela quer estar perto dos filhos, ela quer cuidar da casa dela, ela está pensando em outra coisa, estava acontecendo uma guerra mundial. E aí, quando voltam os maridos, automaticamente, a maioria delas quer voltar para casa também, elas querem voltar a ser dona de casa. E aí vem uma outra grandissíssima revolucionária, talvez a maior expoente feminista até hoje, na qual elas se inspiram, que é a Simone de Bovois, lá por 1948, que era a mulher de Satre, que era uma marxista super revolucionária, pedófila, progressista, tudo que existia de pior, drogada, tudo que existia de pior no mundo. E escreve o primeiro livro dela, que foi ali em 1948, e começa com essa história da relativização do que é a mulher. Então, ela começa a falar que a mulher não é... a mulher só é a mulher. Ela não nasce mulher, ela se torna. Ela não nasce mulher, ela torna-se mulher, é essa a frase. E aí, depois dela, depois de uma década, depois de um pouco mais, começam a... Outras feministas aí, já americanas, começam a complementar todas as teorias de Bovois. E aí, até chegar ao ponto que elas falam que ninguém nasce homem ou mulher, que isso tudo é uma construção da sociedade. E aí, você já puxa a pauta LGBT, fluida, gênero, fluida e tudo mais, isso já para a década de 80, enfim. Mas, então, a segunda onda teve muito mais a ver com a questão da liberdade sexual. Então, nessa primeira onda, elas queriam o direito ao voto. Na segunda, elas já tinham esse direito e, assim, hoje você ouve todo tipo de narrativa, né? Do tipo, ah, elas não podiam trabalhar, elas não podiam. Elas sempre puderam tudo, ninguém nunca proibiu, né? Ah, as mulheres não podiam. Não, assim, eram costumes, né? As feministas esquecem de olhar o contexto histórico no qual a gente vivia, né? O contexto socioeconômico e todo o resto. Então, essa segunda onda teve muito a ver com a liberdade sexual, né? Ele levantada pela Simone de Beauvoir, lembrando que ela era casada com Jean-Paul Sartre, que era um... era um casal cirandeiro por natureza, né? Como a gente fala, eles faziam... Eles faziam umas bagunças. Eram da baguncinha, é. E eles tinham relacionamento com várias alunas, eles eram professores universitários, né? Eles eram pessoas tidas como cultas na época, né? Eram professores romancistas também, aliás, bons romancistas. Inclusive, a ponto de romantizar a pedofilia, né? Que foi o que eles fizeram. Então, você tem a Bianca Blanc, por exemplo, que foi uma aluna deles, que era uma refugiada de guerra, que com seus 15, 16 anos, eles convidam a Bianca pra morar com eles e transformam ela numa... Quer dizer, uma menina em completa situação de vulnerabilidade, né? Sem pai, sem mãe, sem dinheiro, refugiada de guerra. Eles falam, não, vem morar com a gente que a gente te ajuda. E aí, eles formam um, tipo, um trisal com ela. E aí, a Simone de Beauvoir escreve um livro, que chama Memórias de uma Moça Bem Comportada, pra relatar esse lindo romance que ela tem com uma menina que tava inteira ferrada da vida, né? E que tava vivendo essa história com eles. Tanto que depois, mais tarde, ali, lá pela década de 90, a Bianca Blanc... Ucraniana. Qualquer semelha... Sabia que ia chegar nessa piada. Sabia, sabia, sabia. Sabia, sabia. Tava esperando já. Elas são fáceis porque são pobres. Exato. Ela se aproveitou porque era ucraniana e pobre. Você vê que... Você vê onde foi chegada. Mas era isso mesmo, ela era pobre, não tinha a quem recorrer. E a maioria das alunas que eles faziam isso... Tem a Olga também, tem mais uma outra que eu esqueci o nome, mas que são as três que a gente tem registros. Que rolou disso aí, mas com certeza tiveram mais. Novinhas, assim, tipo... Novinhas, algumas de 14, mais de 15. E aí a Bianca Blanc escreve, mais tarde, né? Já quando era uma senhora, na década de 80 ou 90, ela escreve um livro chamado Memórias de uma Moça Mal Comportada, em resposta ao romance que a Simone de Beauvoir havia escrito. Contando a verdade dos fatos, né? E a verdade era... E a verdade é que ela foi completamente corrompida, né? Ela foi... Isso sim, era uma mulher vulnerável. Exato. Né? E aí a Simone e o Sato fizeram isso em relação a outras mulheres, mas... E aí eles também fizeram... Eles tinham um grupo que apoiava o que eles chamavam lindamente de isenção da idade... Como é que fala? Da idade... Da minoridade... De idade... Como é que fala? Da idade mínima pra se ter atos sexuais. Vulgo pedofilia, né? Tipo assim... É, o chão é isso? Isso é... Isenção da idade mínima pra se ter relações... Sei. É. Eles queriam baixar? Eles queriam isentar, abolir. Queriam abolir. Que podia ter usado com criança, basicamente. Eles tinham um grupo de filósofos da época, né? De escritores, pessoal da elite intelectual ali de Paris, que assinou uma carta pro jornal Le Monde a favor da isenção da minoridade pra cometer qualquer ato sexual. Mas também eles estavam ali militando pela soltura de dois homens que tinham tido relações sexuais com meninas de 11 e 13 anos, se não me engano. Eles queriam que esses caras fossem soltos, porque eles achavam que isso não deveria ser um crime. Então é muito engraçado quando as feministas começam a militar por certas pautas, considerando que é a maior expoência deles. Sem saber disso ou sabendo disso? Elas relativizam, elas falam, ah, naquela época era normal. Mas eu já vi todo tipo de coisa, né? Tá. E isso foi a segunda onda. Aí, tem uma série de fatores também. Você tem, ao mesmo tempo que isso tá acontecendo, você tem a KGB, né? Guerra Fria, implementando todo tipo de ideologia também pra que fosse destruída ali a família, pra que o comunismo fosse implementado também no Ocidente. Esse assunto eu gosto, ele vai longe sem a gente deixar, mas vamos focar no feminismo. Então é... A ação que você tá falando de... Do... Ah, as ações da Guerra Fria, da KGB, né? De infiltração de agentes da KGB no Ocidente pra que... De forma granchista pra que o comunismo fosse aceito. Tem documentado tudo esse tipo de... Tem, tem alguns livros. Tem um livro que chama KGB, tem um livro que chama Desinformação, tem um livro... Interessante. Tem um livro da CIA, é. Inclusive, esse da KGB é interessantíssimo, assim. Tem até relatos, assim, da quantidade de maconha, por exemplo, e ópio que eles mandavam pros Estados Unidos, pra... Na época hippie, né? Ali o pessoal Woodstock. Porque o que que é mais fácil, né? Pra enfraquecer. Pra enfraquecer. Mentalmente, fisicamente. Então eram estratégias soviéticas, né? E aí eles fazem isso em relação às feministas também. Eles enviam mulheres soviéticas pros Estados Unidos pra se infiltrar nas mídias, pra começar a escrever artigos a favor do empoderamento, todo esse tipo de pornô chanchada que a gente conhece. E aí começa... E aí, pra mim, né? O... Ah! Ao mesmo tempo, a gente tem também o nascimento da Planned Parenthood, né? Que é a maior clínica de aborto hoje, né? Rede de clínica de aborto hoje que a gente tem. Que quem fundou foi a Margaret Sanger, que era uma eugenista por natureza. Então, quando ela cria a Planned Parenthood, década de... Se não me engano, foi final de 40 ou de 30, ali. Mas ela começou a se fortalecer mesmo ali na... Em 50 e 60. A Margaret Sanger, ela começa a posicionar as clínicas da Planned Parenthood nos bairros negros dos Estados Unidos. Porque ela quer... Ela não quer que mulheres abortem, ela quer que negras abortem. Nossa! Então, ela era eugenista, inclusive, tem relatos dela discursando em reuniões da Ku Klux Klan. Meu Deus! E aí, esta mulher, tanto é verdade isso, que hoje a Planned Parenthood aboliu do site, dos livros dele... Qualquer referência a essa mulher? Qualquer referência a essa mulher, que foi a fundadora da Planned Parenthood. Assista e eugenista. Isso. E aí, paralelo a isso, você tem também a invenção da pílula anticoncepcional, endossada também pela Margaret Sanger. Porque aí você tem o quê? A liberdade sexual, né? A liberdade sexual, que é a libertinagem. E aí você começa a destruir a família, porque... Vamos lembrar que em tempos realmente cristãos, onde o homem preza pela pureza da mulher e tal, ele não quer casar com uma mulher que saiu com todo mundo. A mulher que sai com todo mundo e que está empoderadona e que quer trabalhar e ganhar o dinheiro dela, talvez ela não queira uma família. Aí começam a surgir também as pautas de, como fala, globais de... Gente, essa ideia de que o ser humano é a praga do mundo. Ah, o ser humano está destruindo o mundo, porque... Ah, é... As pautas ecológicas. Ecológicas. Então começa a surgir tudo... Todas essas pautas progressistas estão interligadas, né? E eu considero que todas elas partiram do feminismo. Ah, é? A maioria, né? Todas têm como premissa... Na verdade, todas têm como objetivo, é... Claro, a destruição da família tradicional, mas também a diminuição da população global, né? Porque quanto menos gente tiver, mais fácil é de ser... O mundo do mundo ser dominado. É, e mais recursos, né? Exato, exato. Mais recursos sobram para quem está no topo da pirâmide.